Pneu furou no meio da estrada, celular não pega, estamos no meio de um parque isolados do mundo. O que fazer? Pois é, então, nesse vídeo eu vou contar pra você como que o estoicismo, que é uma corrente filosófica aí, pode te ajudar em momentos de furada como essa. Então, galera, estou falando aqui diretamente dos Yosemite Park, na Califórnia, um dos períodos mais lindos que eu já fui na minha vida. Se liga só no visual pra você sentir do que a gente está falando. Como toda boa aventura, alugamos um motorhome aí, três casais, estamos rodando desde São Francisco a São Diego, uma das viagens, assim, pra levar pro resto da vida, entre amigos, e é uma aventura. Logo, merdas, acontece. E foi o que aconteceu hoje. A gente está logo no início da viagem, mas acabou que nessa estrada aqui, super estreita, a gente foi fazer uma curva um pouco mais, olha lá, Too Fast, Too Furious, e acabou, opa, dando uma encostadinha numa pedra de leve, o que levou o pneu a se desmaterializar ali na lateral. Enfim, não vimos ali, bateu, ficou todo mundo tenso e tal. Aí, chegando aqui nesse pico, que é uma paradinha que se chama Washburn, a gente olhou, caralho, um rombo gigantesco. Primeira reação, fudeu, aqui não pega telefone, estamos no meio do nada. como que a gente vai sair daqui, como que a gente vai falar com alguém, como que a gente vai ter assistência, né, pra resolver isso. Já era início da tarde, já é início da tarde, né, tô fazendo esse vídeo enquanto a gente tenta encontrar a solução. Mas, nesses momentos, a gente tende a reagir à situação com coisas tipo, fudeu, não tenho o que fazer, merda, perdemos o dia, ou, pô, estragou a viagem, ou, ai, o que vai acontecer? Então, é normal começar a agir dessa forma, que é como a gente naturalmente reage em momentos de crise. Só que reagir dessa forma não vai levar a gente a absolutamente nenhum lugar, porque esse é um fato incontrolável, aconteceu, não temos o que fazer para consertar o passado, o passado já é passado, né, então é uma ilusão, não adianta ficar vivendo o passado, remoendo um erro de alguém, ou um acontecimento da natureza, ou o que for, ou você tem a opção de olhar pra vida, ou pra esse acontecimento, com uma pegada mais estoica. E o estoicismo, pra quem não conhece essa corrente filosófica, ela foi muito popularizada por grandes nomes como Sêneca, como Teto, como Marco Aurélio, o operador romano, e eles defendem várias frentes, né, mas, acima de tudo, uma arte de viver, né, mais resiliente, mais equilibrada, mais racional, centrada no que você pode agir e não no incontrolável, e me fez, me ajuda muito em momentos de crise, ter uma atitude estoica em relação a acontecimentos como esse, a estresses, a coisas que podem te tirar do sério, podem te gerar um conforto muito grande, e na viagem, uma boa viagem, ela é recheada de perrengues, então, se você aprende a lidar com os perrengues de uma maneira mais estoica, você passa a ver o lado positivo desses perrengues, as oportunidades, você passa a focar na resolução e não ficar remoendo o problema. Então, nesse caso aqui, de forma bem prática, né, pneu furado, fato, beleza, o que podemos fazer? Opções, começamos a falar com as pessoas em volta pra ver se alguém poderia avisar pra um ranger, que é aquele guardinho que a gente viu em um ou outro momento aqui pelo parque, pra ele vir aqui nos dar assistência, tentamos os celulares, tentamos os celulares de pontos diferentes pra ver se pegava um pouquinho de rede, não conseguimos, até que um casal nos deu uma carona até a base, que ficam em cinco minutinhos daqui, e lá talvez tivesse rangers, uma estrutura, então a gente foi lá, desceu, não encontrou os rangers, e não são os power rangers, isso, a fiadinha é braba. Chegamos lá, falamos com a ranger, ela nos orientou pra ir numa lojinha, tentar ligar, porque lá provavelmente tinha telefone fixo, que é mais estável por aqui, passamos por um orelhão quebrado, chegamos na lojinha, um atendente só, uma filha enorme, falou, fodeu, mas chegamos lá na porta de trás, batemos, apareceu alguém, super simpático, deixou a gente ligar, o telefone não estava funcionando, fomos 20 minutos, conseguimos finalmente ligar, o cara foi super grosso, mas, em princípio, está mandando assistência pra cá, a gente ainda não resolveu a situação, não sabe como que vai ser, mas pelo menos está encaminhado, o que a gente pode continuar fazendo. Aproveitando esse paraíso aqui, então armamos as paradas ali, pra já fazer um almocinho, e resolveu de forma estoica, todo mundo focar na oportunidade, no positivo, que é, por ti, um dos lugares mais lindos, sem caô, que eu já fui, na minha vida, se vocês repararem, não sei se dá pra ver, mas ali, ó, é uma cachoeira, tem uma outra, são duas ali, tem outra aqui embaixo, já dei uma meditada linda aqui, aproveitando pra fazer esse vídeo, né, que os insights, aí vieram fortes, enfim, conhecemos, né, esse casal, que deu várias outras dicas da região, é, falamos sobre a viagem que a gente está fazendo, já deram dicas de locais, mas, enfim, quando algo é pra acontecer, e você aceita, e não resiste ao fato, ao presente, é, aos momentos positivos e negativos, que aquela oportunidade te traz, você aprende, a ver a vida de uma maneira muito mais leve, porque, não tem nada pior do que aquela pessoa, que é negativa, tóxica, em tudo que acontece, ela está reclamando. Estava bom, disse que a mudança é pra melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim, agora parece que piorou. Ela está falando, ah, mas e se fosse diferente? Ah, mas se não fosse assim, teria sido assado, e fica só vivendo no mundo das hipóteses, das, das premissas, do futuro, e isso daí, é, uma forma muito inconsciente de viver, porque você nunca, está vivendo a realidade, você nunca, está aberto, para enfrentar, o que o presente te traz, que é o único momento, que realmente importa, é o único momento que é verdadeiro, então isso daí, em momentos de crise, você precisa abraçar a crise, você precisa abraçar a sombra, você precisa ir lá, porra, se tiver que gritar de raiva, grita de raiva, né, destravado, mas volte, para, para o momento presente, de forma centrada, equilibrada, para aí sim, focar no que precisa ser feito, porque, porque eu ficar gastando um monte de energia, no incontrolável, Sêneca fala muito sobre isso, de, focar apenas a sua energia, no que importa, porque, o que não está sob o seu controle, não faz sentido nenhum, você ficar gastando, pensamento, ficar gastando, é, seu emocional, e a filosofia estoica, tem uma relevância, muito grande na atualidade, por isso tem tanta gente, falando sobre estoicismo, estoicismo, minimalismo, tal, porque, ele traz, uma visão de, inteligência emocional, enorme, e combate, as principais doenças da atualidade, que são, a depressão, e a ansiedade, e que que são essas doenças, né, se for para resumir, de uma maneira bem prática, a depressão, você fica sofrendo, por momentos que não existem, seja coisas que aconteceram no passado, que você tem arrependimento, que você tem frustrações, acumuladas, ou seja, por medo, de coisas que possam acontecer no futuro, e a ansiedade, está, exatamente ligada a essa questão, de ficar vivendo, no futuro o tempo todo, esperando que algo aconteça, ou, nervoso, sobre as possibilidades, que você fica matutando na cabeça, principalmente as possibilidades negativas, ou quando você espera muito alguma coisa, isso aqui é uma expectativa gigantesca, e aquilo não acontece, ou seja, você fica vivendo no futuro, esquece de viver, o agora, né, eu estou também com muito insight, dessa questão do presente, tal, porque eu acabei de ler, o poder do agora, que é um livro braço, assim, em termos de espiritualidade, em termos de, de sabedoria, de vida, livro para ler com calma, tranquilo, porque é surreal, assim, você aprende, não só em termos de autoconhecimento, envolvimento pessoal, mas também, de maneira prática, para lidar com perrengues como esse, então, a ansiedade e a depressão, são doenças muito fortes, hoje em dia, milhares de pessoas, pelo mundo, no Brasil, a gente vê muito, eu lembro, de crises de ansiedade, que eu tinha, quando eu trabalhava, no meio corporativo, pensando, na apresentação, que eu tinha que fazer no dia seguinte, se eu ia ser bem visto, pelo comitê de direção, se eu ia conseguir, tal salário, em tal momento, se eu estava sendo, bem quisto, pelo RH, por causa da minha carreira, que era importante para mim, crescer rápido, etc, então, um monte de coisas, que era muito baseado, no ego, e na mente, que me fazia, esquecer de curtir a caminhada, e ficar o tempo todo, botando minha felicidade, quando eu conquistasse algo, quando eu tivesse tal posição, quando eu mudasse de carro, quando eu ganhasse tal salário, isso é, é uma doença muito grande, é de você, ficar vivendo, na ilusão, ficar vivendo, numa prisão, que a sua mente, o seu ego, fazem com você, que é muito tóxica, para a vida, como um todo, né, então, hoje, nesse momento aí, de terrengue, eu acho que, ter tido essa atitude, estoica, como a gente está tendo, porque não foi resolvido ainda, vamos ver, qualquer coisa, assim, se pior acontecer, a gente vai dormir aqui, num visual, incrível, se bater um urso, aí daqui a pouco, vai ser mais uma experiência, abusiva, para a gente coletar, para a vida, que no final é isso, a gente está aqui, de passagem, nessa, nessa vida aqui, terrestre, nesse corpo material, esse nosso espírito, aqui de passagem, sei lá, se a gente vai, viver novas vidas, se a gente vai, rodar por aí, né, são muitas, muitas dúvidas, e muitos, mistérios aí, do universo, para a gente responder, né, mas, o que, eu acho que, faz sentido para todo mundo, é que a gente tem que aproveitar o agora, fazer essa passagem aqui, essa vida, valer a pena, e, da minha experiência de viagens aí, rodando por mais de, hoje, com 63 países, são os perrengues, que eu lembro, são os perrengues, que fazem a gente dar risada depois, são os perrengues, que a gente tem orgulho, de como a gente resolveu o perrengue, então, essa atitude estoica, de olhar, para a situação, de forma mais positiva, e conseguir, de maneira calma, mais fria, racional, lidar com a situação, eu acho que é, fundamental para todo mundo, seja numa viagem, como é o exemplo aqui, e, se você fizer uma boa viagem, vai ter problema, ainda mais se for no estilo mais aventureiro, mas, principalmente na vida, em várias situações, quando você se sentir, que está no momento de estresse, de descontrole, de, vai perder a cabeça, seja um chefe, que botou o dedo na sua cara, seja você foi mandado embora, seja a perda de um ente querido, seja qualquer coisa, que mexa com seus sentimentos, e são coisas que estão fora do seu controle, você assumir uma atitude estoica, como essa, sempre te ajudará, a superar a questão, e lidar com os fatos, assim que eles forem chegando, de uma maneira a aceitá-los, e não lutar contra eles, combatê-los, porque a realidade é uma só, e, como você se apresenta, para lidar com ela, interpretando cada fato, de forma positiva, como uma oportunidade, ou de forma negativa, como uma crise, depende apenas de você. Então é isso, espero que tenha curtido a mensagem, dá uma olhada aqui embaixo, nos formatos de transformação, que eu ofereço, para te ajudar a reinventar a sua carreira, com mais qualidade de vida, para você acumular experiências, como essa aqui, beleza? Se vê na próxima.